O Dronead começou em 98, foi a junção de duas bandas, do Dreamer Perkins e da banda que eu tocava, que era o Dronead. A gente saiava no mesmo estúdio e a gente queria montar uma banda de death metal, e foi aí que a gente se uniu e manteve o nome Dronead. Ficamos saindo três músicas, saímos direto para gravar a demo, e depois que nós gravamos a gente começou a divulgar, divulgou o Brasil inteiro, o mundo todo, e deixava sempre aqui na Cogumelo para vender. E vendia muito aqui na Cogumelo a demo, vendeu só muita. Foi aí que a gravadora despertou interesse no Dronead, falou, pô, vamos fazer um trabalho junto, e a partir daí começou o trabalho, o Dronead e Cogumelo. Ha ha ha, nós somos o Dronead, e viemos aqui para quebrar ossos, Hellmark! E vergonho, o Dronead, e viemos aqui para ver, não é só o Dronead. E o Dronead, e humilde, o Dronead, e humilde, o Dronead. O Dronead, e humilde, o Dronead, e humilde, o Dronead, e humilde, o Dronead. Let your breath the living race to underscore Take how we must pay for fight Get the firemen to run away Define the master's words That's not fire That's not fire That's not fire But the devil desires Hell is the thorn Time has no firemen and jump in In the swings of the hippies here We've all thought we had made their cards Take how we must pay for fight The firemen to run away Define the master's words Set one fire That's not fire for blood and devil desire I'll match your thorn I'll match your thorn I'll match your thorn To earn my family Die like a curse I'll match your thorn I'll match your thorn To earn my 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 thorn O que é isso? 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 O que é isso?